E voltamos neste bloco ainda repercutindo, infelizmente, a morte do vereador Gilson Nunes registrada aqui em Picos para trazer informações para a gente sobre toda essa cobertura que a TV Cidade Verde está fazendo como também o cidadeverde.com.picos está fazendo a respeito da morte do vereador do PTB Gilson Nunes aqui em Picos Estamos recebendo agora, ao vivo, aqui no estúdio do Jornal de Picos, a editora-chefe do cidadeverde.com.picos, a jornalista Paula Monizzi Olá Paula, mais uma vez, boa tarde para você, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos Obrigada Clebson, boa tarde, boa tarde a você que acompanha o Jornal de Picos Paula, a gente está acompanhando desde as primeiras horas da manhã de hoje toda a repercussão em torno da morte do vereador Gilson Nunes aqui em Picos Inclusive o cidadeverde.com.picos também está acompanhando de perto toda a repercussão dessa morte não só junto à família que nesse momento está muito abalada, mas como também os eleitores todo o meio político de Picos também, autoridades que nesse momento repercutem essa perda aqui na cidade Isso Clebson, e desde ontem, desde a tarde deste domingo, que esse sentimento de tristeza, de perda tem tomado conta da cidade de Picos, após o falecimento precoce do vereador Gilson Nunes Ele que é bastante conhecido aqui no município de Picos pela sua postura na tribuna, na Câmara Municipal sempre em defesa das causas populares Então a gente fala aí de um sentimento de comoção coletivo aqui na cidade de Picos que não se restringe somente no âmbito político, mas também atingindo aí toda a comunidade de Picos e por que não também da região Nós temos inclusive imagens de hoje de manhã na Câmara de Vereadores muitos familiares, amigos, autoridades e políticos prestando essa última homenagem ao vereador Gilson Nunes E hoje pela manhã, a Paula inclusive conversou com a tia do Gilson, do vereador Gilson a ex-vereadora de Picos, a Creuza Nunes que de uma certa forma foi uma porta aberta para que o Gilson Nunes entrasse nessa vida política Isso Clebson, nas eleições de 2020, nessa articulação para as eleições de 2020 a Creuza naquela época, ela se lançava, tentava se lançar a sua candidatura à vereadora porém ela teve o nome barrado pelo diretório do MDB ao qual ela era afiliada e aí foi diante dessa situação que surgiu o nome do sobrinho, o Gilson Nunes que era afiliado ao PTB Então o Gilson, ele assume essa responsabilidade representando a família Nunes e também a comunidade de Torrões a partir desse momento que não foi possível a candidatura da sua tia, a Creuza Nunes E hoje pela manhã, ela bastante emocionada, deu uma entrevista ao cidadeverde.com barra Picos falando desse sentimento de tristeza que tem tomado toda a família sobretudo pelo papel, pela função que o Gilson exercia Segundo ela, ele era assim, muito carismático, muito presente na família sempre preocupado com todos e ela relatava sobre esses últimos dias de luta contra a doença Segundo ela, o Gilson sempre tinha uma inconstância durante as sessões de quimioterapia A gente sabe que ele foi acometido por um tumor no pâncreas e aí diante disso ele vinha realizando um tratamento oncológico e as sessões de quimioterapia eram recorrentes E aí segundo ela, nos relatava mais cedo, hoje pela manhã ele sempre existia aí entre melhoras e pioras No entanto, nessas últimas sessões que ele realizou ele teve um quadro mais grave, não reagiu muito bem às quimios e aí foi preciso ser hospitalizado Segundo ela, a família perde um grande membro um defensor da família, um defensor do povo de Torrões como ela bem referenciou o Clebson e ela se disse se sentir muito agradecida ao que os parlamentares, os colegas de parlamento os vereadores aqui de Picos, demonstraram aí durante esse momento de tristeza que a família tem vivenciado com a morte do Gilson Nunes Paula, conversando hoje pela manhã com muitas pessoas próximas ao Gilson principalmente autoridades, políticos, colegas, parlamentares O que ficou muito claro na fala de todas essas pessoas era o quanto o Gilson, de uma certa forma ele tinha se encontrado nessa caminhada política e o quanto que ele se sentia muito realizado quando ele participava das sessões quando ele passava a ser um espaço de passagem de voz para a população de Picos Prova disso é que os discursos do Gilson dentro da Câmara, das sessões, na Câmara Municipal eles eram muito aguardados E essas falas dele, às vezes fortes, independentes, firmes é algo que vai ficar na história do Gilson é algo que vai ficar para o legado que ele construiu ao longo desses últimos anos enquanto vereador aqui em Picos Isso, Clebson Mais cedo a gente entrevistava aí os vereadores e eles foram unânimes ao relatar esse caráter autêntico do Gilson de se pronunciar na tribuna Ele que sempre foi bastante sincero não media palavras O vereador Guvito fez até uma referência que eu acho bem válida Ele colocou ele como um vereador combatente Segundo ele, ele não estava amarrado aos interesses dos poderes seja legislativo ou executivo Pelo contrário, quando algo ele achava que não estava correto que estava prejudicando a população ele usava a tribuna sim como esse canal de porta-voz também para cobrar melhorias E aí a gente sabe que esse posicionamento acabou trazendo esse sentimento de identidade com a população de Picos elas acabavam se vendo representada nos posicionamentos do Gilson Clebson e aí a gente sabe que ele ia virar